E aí pessoal, vou falar aqui de uma coisa interessante, que é o paralama da marca. Então, quem aí já viu uma XRL, principalmente essas mais velhas, o que é que acontece? Ela tem um paralama dianteiro, que deixa muito a desejar. Outro detalhe também que eu considero um erro gravíssimo de projeto, que do meu ponto de vista, no caso, traz muito mais perigo, é a condução irregulada do farol. O farol dela tem uma iluminação ótima, o porém, ele só ilumina a copa das árvores, né? E à noite só se enxerga a estrada se estiver usando o farol baixo. Então, o que acontece? Mesmo assim, ele fica posicionado para os olhos de quem vê. E isso, no caso, leva os motoristas, no caso, a levantar o farol, desquasificando o cego, né? Então, muita gente já passou por isso daí. E aí, então, às vezes as pessoas comparam, no caso, o paralama da XRL, como é que ele fala, em relação a que é a CB Twist, mas se você observar direitinho, pessoal, é, ó, eu mesmo, ó o tamanho do paralama aqui na frente, e aqui, ó, mesmo em dias de chuva, que eu tenho passado aqui com a CB Twist, eu nunca tive problemas com esse paralama aqui, não. Às vezes ele vai jogar, como hoje mesmo eu vim, né? Ele joga um pouquinho de lama, sim, na parte ali do motor, mas, no caso, você lava. Mas, por exemplo, esse paralama aqui, da CB Twist, ele não traz problema para você pilotar em dia de chuva. Então, é por isso que quando a pessoa faz uma comparação entre uma CB Twist e uma XRE, no caso, 300, para a pilotagem, perguntar aí, para pilotar para a viagem, é uma moto boa e tal? Então, se você estiver observando vários parâmetros, né? Se a estrada é de terra, aí tudo bem. Mas, se você for comparar uma estrada, é, onde as duas motos possam andar tranquilamente, eu digo a vocês que essa aqui, ela é mais confortável, no caso desse tipo de lama, né? Está jogando na pessoa, de que é a XRE, né? Aí, ainda tem gente que, às vezes, aqui no estado mesmo, o cara pegou aqui, uma CB Twist que ele tinha, colocou aqui dois parafusinhos, mandou furar e botou aqui um paralaminho aqui. Mas, pessoal, eu digo a você, esse paralaminho aqui que coloca aqui, pode até proteger realmente da lama que vai bater aqui no motor. Mas, eu olhando direitinho, do meu ponto de vista, fica muito feio a estética da moto, pessoal, se botar um paralama aqui. Não sei se vocês já perceberam aí, eu acho que vocês vão ter que morar aí no capital, mas, aqui que mora no interior, é comum. Na cidade, você vê, pessoal, um CB Twist, estão colocando aqui, alegando que, ah, mas esse paralama não tem muita lama. Eu não vejo muita lama, não. Eu sei que o lama joga muito e as XRE trazendo isso. Agora, você colocar aqui um paralama aqui, pessoal, sinceramente, é verdade o gosto de vocês, mas, eu acho que fica feio na moto. E aí, vocês deixem um comentário aí, sobre esses paralamas que estão colocando aqui, acrescentando um alongador aí. Vocês acham bonito ou vocês acham feio aí? Se é que na cidade de vocês, vocês têm visto moto assim também, com esses paralamas aí. Então, quem estiver entrando aí no canal pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever. E, no caso, vocês, aí, quem já estiver inscrito no canal, compartilhe também aí os vídeos com seus amigos. E, também, vocês derem o gostei, não se esqueçam, e também de ativar o sininho aí.